Música Salve, salve galera do Central Gaquês Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Fernando e estamos aqui com Conema, exatamente galera E se você não é inscrito, clique em se inscrever Comente, compartilhe os nossos vídeos Nos siga nas redes sociais, no Twitter, Instagram, a fanpage Nosso site também Participe da campanha do Central Gaquês, um aos 60 mil inscritos Criando uma playlist, adicionando os vídeos que você mais gosta Na descrição tem um tutorialzinho Tem tudo Ensinando você Clica na descrição que você vai saber o que a gente está falando Cinco minutinhos do seu tempo, você vai estar ajudando a gente muito Quase nos 40 mil, valeu galera Galera, esse vídeo aqui, eu estou com a minha colinha É para comentar, foi revelado Quais são os títulos mensais De DC Renascimento Que está chegando esse mês agora No Brasil, pela editora Panini Comics Primeiramente vem um epílogo Sensacional Desse Renascimento Que trata da despedida do Jeff Jones Pela DC Comics E ele dando um epílogo Do que vai ser daqui para frente É de fazer chorar Tem vídeo no canal sobre Esse epílogo Essa história Quando eu li, eu fiz um vídeo Você também fez na época Cara Se fizerem com capa de ouro Eu compro Porque é sensacional Merece ter na coleção Super bem criticado lá fora A galera pagou mal Foi o Renascimento Foi realmente o Renascimento Tinha merda Da DC Só tinha Novos 52 Só tinha coisa lixo E o cara falou Não, para tudo Eu estou saindo Mas ó É isso aqui E entregou uma história incrível Dando Começando com um gol Tá ligado Essa nova geração que está vindo aí Da DC Renascimento Então vai ter esse especial Que vai mostrar que Algo vai mudar No universo do DC Que está acontecendo né Que está mudando E a Panini alunçou alguns títulos já Fora esses terão mais dois Que depois a gente vai comentar Quais são os prováveis títulos Primeiramente nós vamos ter Mulher Maravilha Uma publicação Que é escrita pelo Greg Huck Que é um puta de um escritor Tem desenhos do Lear Sharp Que já desenhou o Incrível Huck Na verdade ele tem um desenho Muito do esquisito Eu não sei como é que foi Se ele mudou o estilo dele Mas não alterna É ele e uma outra pessoa Tem o Nicola Scott Do Terra 2 Já? É E a edição vai ter Da Mulher Maravilha Que terá 52 páginas Vai contar as duas É quinzenais dela Que eu lembro de Estados Unidos É quinzenal Então vai ser dois volumes Por mês E a Panini está aproveitando Obviamente o hype Do filme que vai ter E uma publicação Do Mulher Maravilha Que cerca de 30 anos Que a personagem Não tinha um título mensal Com o nome dela Cara Quando que é o Brasil? Você lembra? Eu acho que é Em junho Junho, junho Olha só Pode ser A gente sabe que a Panini Queima o time Não, o total Sempre Pode ser que a gente Veja o encadernado Da Mulher Maravilha Por aí também Vindo materiais antigos Para dar uma revitalizada Já começou agora Com Lendas do Universo DC Do George Peres Que serão três volumes Mas enfim Falando só rapidinho Sobre esse título Da Mulher Maravilha Altamente recomendado Para comprar Eu ainda não comecei a ler Quer dizer, comecei a ler Mas não dei procedimento Na leitura Eu li as três primeiras edições Acontece o seguinte Nas edições ímpar Que é a edição um Três Cinco E tudo mais São a trama Envolvendo a Mulher Maravilha A trama de que ela está Meio deslocada Ela não sabe por onde está Ela não lembra como é que Volta para a TV E tudo mais Ela não sabe o que é válido Ou não na cronologia Igual o nosso Filho dos leitores Ela está descobrindo Ela está descobrindo Mas é Faz parte da trama Isso é muito legal E nas edições pares Que dois, quatro, seis, oito, dez Vitória, dez, um, dois, três, cê, dois Vão ser a Terra 1 Terra 1 não Desculpa Ano 1 da Mulher Maravilha Ano 1 Vão contar a origem dela Novamente Mas é uma coisa mais recente Inclusive lembra quando Viu aquela polêmica De Mulher Maravilha Já ter relacionamentos com mulheres Foi devido a esses títulos do ano 1 Que eles comentam isso Porque ela está no ano 1 dela Comentando que ela só viu mulheres Inclusive para quem quiser saber mais detalhes Até do que o Conema está resumindo aqui A gente fez um bar HQ Falando de Dos títulos desse Renascimento Fazendo um comentário Bem bacana Foi bem legal aquele vídeo Nós temos outro título Que é o Superman Que vai ter os roteiros do Peter de Tomasi E Patrick Gleeson Que é a dupla criativa do Batman e Robin Também é um título com 52 páginas As duas quinzenais dele também É quinzenal também Porque eu fiquei falando Não sabia que era quinzenal Eu falei Porra, podia ter Action Comics Não, porque é quinzenal Dois títulos por mês Então está explicado Perfeito Sensacional Tem vídeo no canal já sobre ele Eu já fiz vídeo sobre o título Superman Cara Venda nos olhos e compra É bom Mas eu acho que o mais esperado É Action Comics ou não Eu não li o Action Comics Mas também estou falando muito bem Do Eu Leu Gibi O João do Eu Leu Gibi Elogiou pra caralho Eu ainda não peguei pra ler Porque conta com os roteiros Do Dan Jurgis Que é o responsável pela morte Do Superman Que escreveu o personagem Abre essa edição com isso É, inclusive Ele é o famoso Acho que o artista No pós-crise O escritor Que mais escreveu o Superman Foi o Dan Jurgis Também é um ótimo título Pessoal Também vale a pena comprar Nossa, vai ter pouca coisa Que não vai valer a pena comprar No desenho nacional E a arte fica a cargo Do Patrick Zicker Sensacional, cara O trato do cara é muito Tyler Kirkham Que também é do Terra 2 E também tem aqui Stephen Zegovia De Capuz Vermelho E Foragidos Título também Com 52 Dos 52 páginas Também são as duas Quinzenais Ah, quinzenal também A maioria dos títulos Por isso que tem tanto artista Desenhista Porque Muda muito Você consegue notar um padrão Edições pares Edições ímparas Que mudam o desenhista O roteiro continua o mesmo Action Comics é altamente recomendado É uma trama muito envolvente É onde você vai encontrar o Lex Luthor Por exemplo Ele tá nessa trama Ele tá dando uma de Superman Dentro dessa trama Vai envolver Lex Luthor Vai envolver novamente Apocalipse Mais de um Superman Aqueles mistérios com o Superman Dos 9 e 52 É tudo discutido ali Muito Dark Side Apocalypse e tudo mais É um ótimo título também Exatamente Aí nós temos Batman O título que é escrito por Tom King E ilustrado por David Finch Que é um cara Que tem um traço bem sombrio O segundo desenhista O cara Como a gente acabou de comentar O segundo desenhista Tem um dos melhores traços Que eu já vi na minha vida Cara, fudido Eu só não lembro o nome do cara Título de 52 páginas As duas quinzenais E eu, cara Olha só Eu quero colocar uma coisa aqui pra vocês Na mesa Que é o seguinte Existe o seu gosto pessoal A coisa que você gosta Se você fala E existe o que É o melhor É o melhor Que é foda Indiscutível Eu não sou fã do Batman Eu li vários títulos Dos 9 e 52 O meu favorito Foi o Superman Foi o título que mais Eu gostei Mas o Batman O Batman do Tom King De todos os títulos Que eu li até agora É o melhor título Tom King É o mesmo escritor De visão Que todo mundo Pagou mal Cara Esse cara É o que eu estou te falando Eu não gosto de Batman E é o melhor título Da DC Atualmente É o título Batman do Tom King É umas histórias Cara De sair da casinha Velho Muito boa O pessoal falou bem mesmo Aí nós temos outro título Do Batman Que é Detective Comics Que vai contar com os roteiros Do James Tyrion IV De Batman Eterno E o Ed Barrow Dos Novos Titãs O Ed Barrow É brasileiro É a publicação Que tem 52 páginas Eu não sei Eu não sei se essa é 15 Mas eu acredito Que deva ser também Você chegou a ler Essa publicação Eu li só uma saga Que envolveu Todos os títulos Batman Foram duas edições Apenas de todos Os títulos Batman Isso foi bem bacana Que é uma saga De Gotham dos Monstros Alguma coisa assim É um título Mais focado Na Bat Família Você nunca vai ver O Batman sozinho No Detective Comics Envolvendo todos Os personagens Com adjuvante Incluindo até personagens Que bastante tempo Você não via Como a Stephanie Que é uma Robin Mas ela mudou depois Então ela está como O que ela mudou É notífico Salteadora Salteadora Isso É o título onde O Tim Drake some Por algum motivo E todo mundo acha Que ele está morto Mas na verdade Ele foi capturado lá Pelo Oz Também está muito bacana De se ler Outro título Que foi anunciado É Liga da Justiça Não podia faltar Com roteiros Desenhos do Brian Hitch E desenhos do Tony Daniel Não sei se o Tony Daniel Vai participar Vai ser com o roteirista Mas é o título Que todo mundo Cagou em si Falou que é uma porcaria Eu acho que não é a pena Ele mandou muito bem Nesse título mensal Que está saindo É agora Que é do arco Envolvendo o Deus Hal Lá de Krypton Bem bacana E ele cagou aí Diz que depois Diz que ela deu Agora Cagou na meia Girou Tá ligado Deixou a casa Toda embosteada Cara Eu lembro do João Falando no Brian Hitch Ele fala assim O negócio é tão patético Parece super amigos Diz que ele fala assim Vossos a Liga da Justiça Qual será o nosso próximo desafio Exatamente Diz que é bizarro Desseguível né Tem uma cena do Batman Falando assim Os caras Ah você prometeu Que ia salvar todos nós E o Batman fala Eu menti E desse a bota Na cara do cara Tá ligado É muito Mas cara Enquanto Batman é a melhor coisa Que eu li Liga da Justiça Foi a pior coisa Que eu li Eu li 6 volumes Numa tortura inacreditável É muito ruim Vale a pena você fazer o que? Comprar o título E botar fogo Por diversão Se você achar Porque é pra gastar Foi diversão Compre e bota fogo Outro título Que foi anunciado Também muito esperado É o dos Lanternas Verdes Que vai ter aqui Na equipe criativa Robert Venditti Que é do Flash O Rafa Sandoval Mulher Gato E também O Ethan Von Skiver Que é do Nuclear E também fez aquele especial No Limite da Existência Da Tropa dos Lanternas Verdes Que saiu recentemente É o único título Que ainda Pode-se dizer Que é um mix E não uma círculo É porque tem 92 páginas Exatamente Então vai ter aqui O título dos Lanternas Verdes E Hal Jordan E a Tropa dos Lanternas Verdes Que está anunciada aqui Vai ter outros É o contrário É os Lanternas Verdes E Hal Jordan E a Tropa dos Lanternas Verdes É Green Lanterns É Green Lanterns E Hal Jordan Green Lantern Corp E daí Sam Humphreys Que é o Acredito que é o Roteirista do X-Force E Robson Rocha De Aves de Rapida Robson Rocha É o único título Que é um mix Que vai conter São histórias Diferenciadas São dois títulos O Lanterna Verde Que vai contar a história Do Simon E da Jéssica Na Terra Com o Lanterna Verde Eles não saem da Terra Eles não se envolvem Em coisas das tropas Bem problemas Como os Lanternas A primeira arca Com os Lanternas Vermelho É um título Bem mediano Ok Bem mediano mesmo Dependendo do quão crítico Você é com o quadrinho Você pode falar que é ruim Ou quão mente aberta Você é Você pode falar que é bom Então é uma coisa Bem mediana Pra mim É mediana ali Sem sal O Raul Jordan A tropas Com a Antena Verde Já tem vídeo no canal E é sensacional Ele explodiu a cabeça É muito bom É ação cara É tipo uma explosão verde A cada 10 segundos Mas é muito bom E tem Obviamente Quando saiu essa lista O pessoal ficou Pô Ué peraí Os outros títulos E os outros títulos Aí vem o ouro Aí vem o ouro Primeiramente Antes de comentar os títulos Que parece que vai sair Em maio e junho Obviamente Muitos materiais Continuarão saindo Encadernados Acredito eu que Como foi agora No DCU também É Academia Gotham Canário Negro Desarro O que já está Saindo encadernado Deve ser mantido encadernado Mas quais são Os outros dois títulos Eu acredito que seja Até um pouco óbvio O universo DC Pra trazer histórias Do Flash Eu não sei Eu acho que não vai existir Mais o universo DC Cara Simplesmente eu acho que não Por exemplo Flash Aquaman Titãs Eu acho que vão A gente tiver Dois meses Não Dois meses Cartonado com Quatro e cinco edições Eu preferia Eu acho que vai ser assim Eu acho Não faço certeza Porque No Marvel No All New diferente A Panini já não viu Que vai ser assim Tanto que está vindo aí Um encadernado com seis edições Do Luke Cage E do Point Felt Eu já falei O do Visão Mas o ponto Vai ser assim Mas o problema é o seguinte Porque o outro título Deve ser a Sombra do Batman Que deve englobar Moby Dick Grayson Mulher e gato Mas qual seria o outro título? Aí que é o problema Cara Por isso que eu estou falando Eu acho que Não vai ser mais Esses títulos Tem mais dois títulos Tem mais dois títulos mensais Eu tenho quase certeza Então que vai ser o Titã Que vai ser mensal Porque tem Titãs e novos Titãs Pode ser um mix com os dois Ou um só com um E o outro sair encadernado Titãs é certeza Você pode até eliminar Essa possibilidade O outro que deveria ser A Sombra do Batman Que não vai ser Ah eu não sei Pode ser o Universo DC Não Eu acho que não Porque os outros Títulos do Batman Eu acho que vai ser Encadernado próprio Porque são histórias Muito boas Não vale a pena Pensando no business Vale muito mais a pena Fazer os encadernados O Dick Grayson O Arthur Está muito bom Ah bate uma Que está saindo agora Eu acho que tem São quatro ou cinco Está excelente cara Então acho que vale a pena Não misturar E fazer Eu particularmente Vocês fizeram um vídeo Você fez um vídeo Muito legal com o Guilherme Do Entretenimento Aston Falando sobre o pensamento Esses encadernados Eu particularmente Prefiro encadernados Entendo perfeitamente Quem gosta de mensais Até por questão Financeira Não Eu Hoje em dia Eu cortei tudo Eu estou só em quadrinhos digitais Pegando pelas promoções Da loja da Marvel Ou da DC Online Sim E os encadernados Da promoção da Amazon Que ela solta lá 70% de desconto Não tem como fugir Já que está com promoções legais Está sensacional Eu comprei tudo Que faltava na coleção Não está para fora Uma promoção de 50% 80% de desconto Sem brincadeira Foda Então Eu Em tempos antigos Eu ia adorar isso Esse modo de publicação É perfeito Eu não iria comprar encadernado Se eu acompanhasse Qualquer um desses títulos Único Tipo Superman Batman Uma Mulher Maravilha Não há necessidade De você comprar encadernado Porque o papel é WLC Já foi anunciado Vai ser igual aos títulos Das novas mensais Da Marvel Então não Tipo Se você tem fechado ali É só a história do personagem Não tem para que Comprar encadernado dele Agora Lanterna Verde por exemplo Quando lançar encadernado Para mim vale a pena comprar Exatamente Não se compra Mas esse título Comente aí O que você acha Que vai ser o título Surpresa Além de comentar isso O que vocês acharam Desses novos títulos Vocês gostaram Da divisão Porque aqui no Brasil Muita gente estava pedindo Por que a Bonina Não publica Que nem lá nos Estados Unidos Os títulos só Eles fizeram Se você for analisar É praticamente isso É igual É igual Eles só estão colocando Dois títulos Em publicar quinzenalmente Eles lançam o mensal Que é uma coisa Mais de acordo Com a nossa realidade Não dá para comparar Com a realidade americana Mas eu gostei do mix Mas a verdade é que Eu prefiro ainda Algumas coisas encadernadas Mas isso é uma coisa Que comentando aqui De outros youtubers Que a gente conversa muito Entre a gente Por exemplo Quando saiu isso Eu conversei com o Guinan O Guinan falou Que faltou chorar Quando ele deu a notícia Porque é a morte dos mix Quase que assinada ali E eu conversei também Com o Vinícius Dos dois padrinhos Cara E ele falou Uma coisa que eu achei Muito bacana Você Eu Fernando Como fã Vai lá na página da Panini E elogia esse modo De publicação que eles fizeram Porque é uma coisa Que a gente quer Uma coisa que a gente está vendo Dá sugestões Os outros títulos Por exemplo Que nem falei Bate o homem é bom Bate o homem é bom Vai lá e sugere Um encadernado capacartonado Daqui Quando tiver seis edições E tudo mais Que vale a pena Vamos lá gente Ah e pressionem Para vender também Na Amazon Falando de ser Não só na Amazon Fala Saraiva Fenac Enfim Qualquer um desses Porque você pode comprar Com desconto Você não precisa se preocupar Com o material chegar ou não Na banca da sua cidade Eu sei que é Você pode fechar um pedido De seis edições Num tapa só Tá ligado Pegar um desconto bem bacana Que valeria a pena Porra Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Dá o seu like Não deixa de curtir Compartilhar Se você é novo no canal Se inscreva Tem vídeo a semana inteira Sobre quadrinhos Dos mais diversos Mais o Fernando Luquião Mas a gente tá aí Mas estamos aí Estão gravando juntos Para exatamente essa ideia É isso aí pessoal Valeu galera Um abraço a todos Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri